Com o objetivo de sugerir ao mercado uma opção mais sustentável, institutos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo desenvolveram uma embalagem de papel cartão para morangos. O Itaú, o Instituto de Tecnologia de Alimentos, é uma instituição de pesquisa científica, pesquisa tecnológica e inovação, e essa questão da sustentabilidade, hoje em dia tão determinante para a sociedade, inclusive a brasileira, ela permeia as nossas várias áreas de atuação. A proposta foi apresentada na última quarta-feira, através do webinar promovido pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos em parceria com o Instituto Agronômico. Há mais de 20 anos, o Itaú trabalha com ferramentas de análise de ciclo de vida e outras métricas de sustentabilidade que têm pautado nossos desenvolvimentos, não só na área de embalagem, como na nossa avaliação de toda a cadeia, a cadeia de valor da produção de alimentos, bebidas e ingredientes em embalagens. Se tratando de embalagens para contato direto com os alimentos, encontramos com mais facilidade materiais como o vidro, o metal e o plástico. E no caso dos morangos, a liberação de líquido pela fruta ao longo de sua vida útil foi o principal desafio no desenvolvimento da embalagem celulósica. Não se costuma utilizar o papel cartão como embalagem primária para esse tipo de produto que nós fizemos no caso desse trabalho do morango, do desenvolvimento de embalagem para morango. O papel cartão é mais utilizado como uma embalagem secundária, na maioria dos casos. Então, se a gente pensar esses cartuchos de cereais, ou mesmo saindo da área de alimentos, cartuchos de remédio, enfim. Ele só vai ter contato direto com os produtos mais secos. Em geral, ele não tem essa propriedade para entrar em contato com produtos úmidos. Os pesquisadores contaram com o suporte da Suzano Papel e Celulose, da Laude Comunicação e Design e com a colaboração da Associação dos Produtores de Morango de Atibaia, de Arinu e Região, que doaram as frutas para os testes. Nessa parceria que nós fizemos com a Laude, que foi a empresa de design e a Suzano, foi possível porque o papel cartão, nesse caso, foi desenvolvido para esse contato. E nós, a partir desse princípio, desse material que a Suzano desenvolveu, nós optamos por testá-lo no contato com frutas. O consumidor, em geral, vai tirar os frutos da embalagem, vai lavar e estocar até em outro recipiente e vai descartar a embalagem. Então, não há necessidade, pelo menos para esse caso, de ser uma embalagem plástica. Então, a grande vantagem dessa embalagem que foi desenvolvida é por ser de uma fonte renovável de matéria-prima. A aproximação dos pesquisadores com os produtores foi uma estratégia para compreender as necessidades do consumidor final. A gente precisou desse contato para entender quais são os principais gargalos, os principais desafios no desenvolvimento da embalagem. Então, um deles foi questionado pelos próprios produtores, que é a questão da visualização do produto. Então, a embalagem que foi desenvolvida, ela tem uma visualização parcial do produto, mas ela não é a mesma visualização que você tem em uma embalagem plástica, que ela é praticamente transparente. Apesar da diferença de padrão referente à visualização do produto, a embalagem foi projetada para fácil abertura e fechamento, e assim pode ajudar durante a seleção pelo consumidor. Além da praticidade, o design é projetado para chamar mais atenção. Ela tem alguns diferenciais. Ela permite impressão, então a empresa, a associação dos produtores ou a cooperativa pode colocar a sua logomarca na embalagem, pode fazer um design diferenciado com cores. Então, pode tornar o produto mais atrativo e, com isso, agregar valor. Um custo ali final vai acabar sendo um pouco maior do que o morango, vamos dizer assim, de menor qualidade, mas tem que ter um diferencial. Ele tem que tentar atrair o consumidor pela qualidade e não pelo preço. Legenda Adriana Zanotto